Oi gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês aí rapidinho sobre as minhas bases favoritas do ano de 2021 Posso dizer assim, gente, ou bases favoritas dos últimos tempos, né? Mas assim, são as bases que eu testei por último e que foram assim as que eu amei, as que eu compraria novamente As que eu indico pra vocês, que assim como eu, tem mais de 40 anos, já tem linha, já tem marquinhas, já tem, né, sinais do tempo Então são bases que funcionam aí na nossa pele mais madura, na nossa pele mais marcada já Pra começar, gente, como maquiadora, né, não posso deixar de testar e de indicar pra vocês essa base aqui do Guilherme Nogueira, gente Que é a base mate Guilherme Nogueira, a cor da minha é a cor 03, tem vídeo específico falando sobre essa base aqui no canal Eu comprei ela, gente, primeiro porque eu já fiz curso do Guilherme Nogueira, né, porque eu acompanho o trabalho dele como maquiador E porque eu fiquei super curiosa quando ele lançou a base E segundo porque realmente ela é um produto que tu pode sim usar profissionalmente Ela fica muito bonita na pele Ela é uma base que sim, ela tem uma cobertura média Ela tem, gente, essa característica, né, de ser uma base mais festiva, uma base indicada pra tu usar à noite Uma base que te entrega aquela cobertura, que tu vê que a pessoa está de base Mas realmente ela fica muito bonita Ela tem um acabamento, assim, mais mate, né, como ela diz, ela é uma base mate Mas não é aquele mate desconfortável, é aquele mate aveludado, bonito na pele E eu uso ela em clientes, eu trouxe pra mostrar pra vocês mesmo Ela fica na minha maleta ou fica lá no salão, né, na minha bancada E gosto muito, gente, super indico Se tu tem uma pele bem cuidada, se tu tem uma pele que não é seca Ela vai funcionar, tá, na tua pele Mesmo que tu seja mais velha, que tu tenha linhas, que tu tenha marcas Ela funciona, então é uma base que realmente, assim, ele conseguiu desenvolver algo bem coringa, sabe Que funciona e bonito pra várias idades Mas, como eu disse pra vocês, ela tem mais cobertura Ela é mais pra mate, mais pra sequinha mesmo E ela é uma base que tu vê que a pessoa está de base Então não é base pro dia a dia, não é uma base, assim, pra tu usar, pra ir trabalhar Se tu não gosta que as pessoas vejam que tu está maquiada, tá Ela é uma base mais festa mesmo, mais estou maquiada Mas gosto muito dela, indico aí tanto pra uso profissional Quanto pra ser a tua base pra arrasar aí nas festas Outra base que eu gostei muito de conhecer, gente Foi essa aqui da Drid, que eu estou usando a Fluida neste momento Gravei um vídeo pra testar junto com vocês a Fluida Ainda não tenho uma opinião concreta pra dizer pra vocês se eu amei ela ou não Acho que ela está dando uma leve acumuladinha aqui no bigode chinês Mas só a Drid Fluida, que eu estou usando no rosto Mas a Drid de alta cobertura eu gostei muito, gente A cor que eu uso é a 4, tá, nas duas Ambas as bases é a cor 4 E ela tem alta cobertura, realmente é uma base também, assim, mais festiva É uma base mais pra pessoa usar à noite, né Pra pessoa ficar com aquela cara de me maquiei E mesmo assim, não é aquela base que te envelhece Não é aquela base que marca todas as tuas linhas Teu bigode chinês Ela fica bonita Ela te deixa com aquela pele pronta, sabe, pra festa, assim Ela disfarça bem, gente, os poros Eu gostei mais dessa aqui nos poros do que dessa Nenhuma disfarça super os poros, tá, porque eu tenho poros que aparecem aqui e aqui Mas essa aqui, ela dá uma leve disfarçada a mais, assim, acho que parece que ela dá uma, sabe, uma malisada melhor nos poros, assim, do que a fluida Mas, enfim, nenhuma destaca os poros a ponto de te incomodar Só que algumas bases, elas meio que alisam os poros, né Eu gostei bastante, gente, dessa base aqui Indico demais pra vocês Ela é uma base bonita, tem um preço acessível aí, né, nacional E com certeza também é uma base que dá pra usar profissionalmente Vejo vários maquiadores aí usando e indicando Com certeza uma das favoritas de 2021 Outra base que virou meu amorzinho Que eu uso ela pra usar em clientes, inclusive, gente É a Make B Vitamina C A cor da minha é a cor 20, gente Minha base é a cor 20 Eu compro a base corretiva da mesma cor E essa base, ela fica linda Ela deixa uma pele mais natural Uma pele de acordei assim, sabe? Tem uma cobertura leve à média Não é aquela coisa, assim, que a pessoa olha e parece que tá com a pele pura Não, gente É uma pele que tu vê que a pessoa tá maquiada Mas é uma pele bem natural Sabe? Aquela pele iluminada Aquela pele glow, viçosa, bonita Sem ser oleosa, sem ser grudenta É uma base bonita na pele Nossa, assim, ó Amor do ano, gente Essa base aqui Muito bonita Mas indico de olhos fechados pra quem tem pele madura, gente Ela fica linda Só que é aquilo É uma base mais pele natural E eu realmente gosto desse efeito, né, gente Tanto que eu levo pro salão e uso nas minhas clientes Que querem esse efeito também Assim, que querem uma pele mais natural Uma pele mais acordei assim Então, Make B, gente Vitamina C Base que tem vitamina C estabilizada Pele hidratada Não oleosa Efeito glow Maravilhosa Eu super indico pra vocês Outra base Da mesma marca, gente É essa aqui É a Make B Retinol Essa base também é linda Ela tem um pouco mais de cobertura Do que a vitamina C E ela é um pouco mais hidratante Do que a vitamina C Tá? Essa aqui, ela é um pouco mais hidratante Acredito que é porque O fator de proteção solar dela é 80 E tudo que é base Que tem o fator de proteção solar Ela acaba ficando um pouco mais Olhosinha, né Ela deixa a tua pele um pouco mais oleosa Assim Ela tem duplo retinol E ácido hialurônico Daí ela protege bastante a tua pele, né Contra o VA Luz azul Acelera a renovação celular Ela promete que em 15 dias Tu vai ficar com a pele mais firmezinha Assim Eu não testei 15 dias, gente Mas assim Como vocês podem ver Olha o estado dela Ela também vai pro salão, gente Porque eu uso ela em clientes Gosto muito do efeito Que ela dá na pele das pessoas Mulheres mais velhas Assim Gostam demais Do efeito dela na pele Porque fica aquela pele hidratada Aquela pele bonita Saudável, sabe E eu usei bastante, gente Ela em pessoas Assim Mais tipo No frio, sabe Quando tá bem gelado Que as pessoas estão com a pele Naturalmente mais ressecadas Ela funciona super bem Não que ela deixe a pele oleosa Mas ela é uma base Que ela funciona inclusive no inverno Sabe Quando a pessoa tá com a pele Mais ressecada, assim Fica muito bonita Em mulheres de pele madura Não marca linhas Não craquela Nada disso, gente Ela é linda Maravilhosa, gente Indico também de olhos fechados Pra vocês Outra base que me surpreendeu, gente No ano de 2021 Aí já mais no finalzinho Foi essa aqui da Fran Que ela é Real Filter, gente Base da Fran E é a cor da minha, gente É a cor M01 Essa base é uma base mais festa É uma base mais pele aparecendo A pessoa vê que tu está de base Ela tem uma cobertura média Usei ela no ano novo, gente E assim Não fica aquele rebocão Tá? Não é aquela pele assim Nossa Passou sequinho de base Não É uma pele bonita Natural Mas dá pra ver Que tu tá de base na pele Vocês me entendem, né? Então é uma base assim Mais festiva Não é uma base tipo dia a dia Né? Ela é bem diferente Da Make B, por exemplo Essa aqui é mais levinha Tu espalha Ela fica mais levinha Essa aqui Ela é uma base mais Um pouco mais aparecida mesmo Mais festa, gente Linda Não marca linhas Não destaca rugas Nada, gente Fica muito bonita Lisinha Dura horas na pele Não deixa a pele oleosa Não transfere Tudo de bom Adorei Comprei achando que eu não ia gostar muito Comprei porque vocês pediram, né? Então já clica no gostei Porque eu fico gastando Pra comprar as coisas que vocês Me pedem pra testar aqui Então me dá meu pagamento aí Por favor, tá? Clica no gostei Ela fica linda na pele Com certeza dá pra usar profissionalmente Porque é uma base que dura Que cobre E que não marca, né? Então dá pra usar profissionalmente aí Sem medo E a última surpresa do ano, né, gente? Foi a volta aí da base fluida HD Da Natura Una Que é maravilhosa Que eu tô sempre dizendo pra vocês usarem Ela misturada, né? Com a Nudmi Tem vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês A mistura Dessas duas bases aqui Que é assim Amor da minha vida, gente A mistura dessas duas bases aqui Essa aqui Ela é muito sequinha, né? Então é uma base Que ela não funciona em pele seca Ela não funciona em pele muito madura E ela é uma base mais verão Assim mesmo Eu consigo usar no inverno Mas é que a minha pele é oleosa Só que essa mistura aqui, gente Ó, essas duas aqui juntas Elas super funcionam A pele fica linda E eu gostei muito Que eles relançaram, gente Essa base fluida HD Da Natura Una Com várias cores Então assim Tem várias cores Tem cor pra todo mundo Essa base pura na pele É linda Tem vídeo aqui no canal Tá mostrando agora A nova versão dela Vídeo recente Vocês podem procurar E como vocês sabem Eu tenho parceria Com a Bout Livestore Que ela dá um descontão Aí pras minhas seguidoras Então se vocês compram No espaço da Lívia Tá sempre linkado aqui abaixo Vocês têm um desconto Bem legal Só que vocês têm que cuidar Pra ver se vocês estão logadas No espaço dela Tá aparecendo a carinha ali Porque às vezes o aplicativo Ele sabota a gente, tá? Esses dias eu fui comprar um presente Pra mandar pra minha mãe No aplicativo Usando, né? O meu cupom Obviamente E aí ele tava me logrando ali Quando eu vi Eu não tava mais logada No espaço da Lívia Daí o meu cupom não funciona O cupom tem que ser No espaço da Lívia Tem que aparecer a carinha dela lá E essa base aqui, gente Ela funciona super bem Em pele madura Em pele jovem Em pele seca Em pele oleosa Ela é tudo de bom, gente Essa base aqui da Natura Antes eu sempre disse pra vocês, né? Que essa aqui é o amor da minha vida Mas assim Eu não sei mais, gente Dizer pra vocês Se a Nudmi continua sendo o amor da minha vida Porque eu não uso Mas a Nudmi pura Eu uso geralmente ela misturada Com a Fluid HD Porque a Nudmi pura Ela é mais seca, né? No verão agora Que tá um calor Que a gente tá sempre suando Eu até consigo usar ela pura Mas assim No inverno Ou quando os dias Estão mais fresquinhos Eu nunca uso ela pura Eu sempre uso Misturadinha E essa aqui com certeza Foi uma das melhores notícias Do ano de 2021 Porque agora tem cor Pra todo mundo Gente Tem várias cores As meninas que eram mais clarinhas Sempre reclamavam da Natura Natura não tem cor pra mim É tudo muito amarelado Agora tem Tem várias cores clarinhas Tem várias cores médias E tem cores escuras Então tá todo mundo incluído Gente Nessa cartela Dessa base maravilhosa Da Natura Una Que também dá pra usar profissionalmente Porque já faz tempo Que eu uso profissionalmente Sempre falei pra vocês Que eu uso as bases da Natura Profissionalmente E as minhas clientes amam Ficam com a pele bonita Hidratada Tudo de bom Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Todas essas bases Sim, eu uso no verão É só selar a pele Sela a pele Minha filha Porque no verão Quando o dia tá assim De matar com o calor Gente Quando tá aquele calor Inexportável Como andava fazendo aqui No Rio Grande do Sul Que era assim 15 sol Pra cada ser humano Caminhando na face da terra Não tem o que fazer Sela bem a pele Usa algum fixador Diluído junto na base Pinga algum fixador Sabe? Pra deixar a pele mais A base mais sequinha Mais resistente Tem vários que eu gosto Gente Tem o da Inglot Que é o Duraline Que é o que eu uso profissionalmente Tem o da Thalita Barrichello Que eu também uso profissionalmente Vocês entenderam, né gente? São aqueles produtos Que deixam a base mais resistente Ao calor e ao suor Que deixam a base mais mate mesmo Eu tenho um aqui Que é da Faela Beauty Que é um pequenininho A Bruna Tavares Tinha um assim Antigamente Vocês lembram Que era da pausa para feminices ainda Mas esse tipo de produto No verão Tem que apelar Pra esse tipo de produto Pinga ele na base Gente Mistura junto na base Pra tua pele Ficar mais resistente Porque no calor No bafo No dia que a tua pele Tá ali implorando Tira essa maquiagem De cima de mim Não tem o que fazer, gente Tem que pingar diluidor Tem que usar hidratante Mais sequinho Tem que usar fixador Bruma Pó Tem que apelar pra tudo isso Tá? Então todas essas bases Sim, eu uso no verão Sim, eu uso nas minhas clientes Inclusive no verão Mas sempre pingo Um diluidorzinho ali Que faça com que a base Fique resistente Ao suor Que fique mais mate mesmo Tá? O meu favorito É o Duraline Da Inglot Que é aquele vidrinho Assim Aquele lá faz tudo Grudar na cara Mas tem vários aí Nacionais, né Que das linhas Das maquiadoras Principalmente Que vão ajudar vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Que vocês comentem Aqui abaixo Que vocês mandem Pra alguma amiga Pra nós chegarmos logo No 100K Por favor, me ajudem Estou nervosa, gente Porque eu quero chegar no 100K E era isso Até o próximo Tchau, tchau Tchau